O amor que não te traz paz, não há razão para existir. Essa logística complicada dos amores modernos tem mudado os moldes dos relacionamentos e tornados envolvidos carentes, egoístas e muito medrosos. Cada um de nós tem um jeito de amar, mas nenhum deles é viver um conto de fadas com príncipes e princesas encantadas. Amor bom é amor real, desses que discutem a relação, que são provados na rotina e que superam desafios diários. Se não for assim, não é amor, é simples. Chico Veitch afirmava que amor é paz e é interpessoal. E esse psiquiatra estava certo, muito certo do que falava. Amor é uma oportunidade de relação entre pessoas dispostas a fazerem dar certo, e não uma luta de egos fúteis e instáveis. Amor tem que trazer paz, despertar saudade, desenvolver cumplicidade. Essa história de o jeito dele de amar, ele me maltrata, mas me ama, ou ela se aumenta, mas cuida de mim, é desculpa de quem não tem coragem de terminar uma relação abusiva. Deveria ser lei, amor que não traz paz, não deveria existir. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. As pessoas acostumam-se com desculpas esfarrapadas, com os cancelamentos nos finais de semana, e com turbilhões de sentimentos que está quase impossível distinguir um verdadeiro amor de um sentimento descartável. Amor não é paixão, paixão não garante relacionamento, e carência não comprova sentimento. Precisamos entender que há uma imensa diferença entre relacionamentos abusivos e relacionamentos sadios, e não saber diferenciá-los custa um alto preço emocional. Geralmente, depois de uma grande desilusão amorosa, o medo de relacionar se torna-se comum. As pessoas procuram desculpas, inventam histórias, e até encenam situações apenas para não darem uma nova chance ao amor. Nesses casos, os medos emocionais são escondidos pelas desculpas. Não consigo confiar? Ninguém ama ninguém? Ou não estou pronto para me relacionar? Além de anular toda a possibilidade de felicidade, Desculpas de falta de tempo, falta de interesse e falta de disposição. A verdade é que somos incoerentes e extremos. Se por um lado temos medo de amar, por outro temos medo de ficarmos sozinhos. É como diz aquele famoso ditado, Um boi para entrar nessa briga, uma boiada para não sair dela. Em outras palavras, temos um estoque de desculpas para não começar uma relação e uma tonelada para não sair delas. Queremos que o outro se encaixe em nossos moldes egoístas de perfeição, Mas não estamos dispostos a ceder em prol do relacionamento. Queremos que alguém quebre nossas barreiras, Mas não damos condições para isso. Queremos um companheiro de vida, Mas não criamos laços fortes para que isso se efetive de forma correta. A verdade é que queremos amar, mas temos medo de sofrer. Sabe de uma coisa? Permita-se, nem todo relacionamento sadio irá durar. Nem todo fim de semana divertido vai virar um namoro. Nem toda saudade será verdadeira, nem toda saudade será recíproca. Mas tudo bem, o que não dá é condenar toda a relação ao fracasso, Porque uma ou outra relação de sua vida não deu certo. Permita-se amar novamente. Permita-se encerrar relações abusivas e recomeçar sempre que for necessário. Entenda que amor bom é amor calmo. E até que me provem o contrário, O amor que não te traz paz, não há razão para existir. O amor que não te traz paz, não há razão para existir.